Olá, pessoal! Temos uma notícia quente para os amantes do futebol e especialmente para os fãs do Benfica. Quer ficar por dentro de todas as novidades e análises sobre essas movimentações no mundo do esporte? Então não perca tempo, deixe o seu like, comente o que achou dessa possível transferência e inscreva-se no canal Notícias do Benfica, ativando o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos acompanhar de perto os desdobramentos desse cenário emocionante. O Newcastle demonstrou interesse em recrutar Rui Pedro Brás para assumir o papel de diretor desportivo, sucedendo a Dan Ashworth, cujo destino parece ser o Manchester United, conforme informa o The Times neste fim de semana. Segundo o referido periódico, o executivo desportivo do Benfica está firmemente na mira das Magpies e o clube inglês, agora sob propriedade de um consórcio saudita, optou por recorrer a uma empresa especializada em recrutamento para garantir a escolha ideal no mercado. A matéria do The Times também enfatiza a trajetória de Rui Pedro Brás e sua influência na gestão liderada por Rui Costa, sendo creditado como o principal arquiteto por trás da contratação de talentos como Darwin Nunes e Enzo Fernandes, os quais se destacam atualmente no Liverpool e Chelsea, respectivamente. Além disso, Rui Pedro Brás, de 45 anos, já teria se deslocado para Londres para participar de uma entrevista com os dirigentes do Newcastle. Contamos com a sua participação e engajamento para tornar nossa comunidade ainda mais forte e informada. Fique ligado para mais notícias exclusivas e análises aprofundadas sobre o mundo do Benfica e do futebol internacional. Até breve.